Palavra de vida eterna Do profeta Isaías capítulo 52 versículos 13 até capítulo 53 versículo 12 Ele o meu servo será bem sucedido Sua ascensão será ao mais alto grau Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo Tão desfigurado ele estava Que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano Do mesmo modo ele espalhará sua fama entre os povos Diante dele os reis se manterão em silêncio Vendo algo que nunca lhes foi narrado E conhecendo coisas que jamais ouviram Quem de nós deu crédito ao que ouvimos A quem foi dado reconhecer a força do Senhor Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta Ou como raiz em terra seca Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos Não tinha aparência que nos agradasse Era desprezado como o último dos mortais Homem coberto de dores Cheio de sofrimentos Passando por ele tapávamos o rosto Tão desprezível era Não fazíamos caso dele A verdade é que ele tomava sobre si Nossas enfermidades e sofria Ele mesmo nossas dores E nós pensávamos fosse um chagado Golpeado por Deus e humilhado Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados Esmagado por causa de nossos crimes A punição a ele imposta Era o preço da nossa paz E suas feridas o preço de nossa cura Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas Cada qual seguindo o seu caminho E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós Foi maltratado e submeteu-se Não abriu a boca Como cordeiro levado ao matador Ou como ovelha diante dos que a tosquiam Ele não abriu a boca Foi atormentado pela angústia e foi condenado Quem se preocuparia com sua história de origem Ele foi eliminado do mundo dos vivos E por causa do pecado do meu povo Foi golpeado até morrer Deram-lhe sepultura entre os ímpios Um túmulo entre os ricos Porque ele não praticou o mal Nem se encontrou falsidade em suas palavras O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos Oferecendo sua vida em expiação Ele terá descendência duradoura E fará cumprir com êxito a vontade do Senhor Por esta vida de sofrimento Alcançará a luz e uma ciência perfeita Meu servo justo Fará justos inúmeros homens Carregando sobre si as suas culpas Por isso compartilharei com ele multidões E ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores Pois entregou seu corpo à morte Sendo contado entre um malfeitor Ele que na verdade Resgatava o pecado de todos E intercedia em favor dos pecadores Querido irmão, querida irmã Nossa atitude de fé no dia de hoje É a do silêncio Abrir-nos diante de nosso Senhor Diante da sua palavra Da sua presença salvadora Nós que celebramos ontem A sua morte redentora Hoje queremos preparar o coração Para as celebrações pascais Dia de silêncio De meditação De oração Palavra de vida eterna Sous-titrage Société Radio-Canada